Música Fala galera, João da Despropil mais uma vez aqui com vocês e agora trazendo a carabina de pressão Ratsan Striker ARGR no calibre 5.5 Essa é uma versão super diferenciada desse modelo que traz um design totalmente renovado Conta com uma coronha mais robusta e atual inteiramente confeccionada em polímero Ela possui também empunhadura com thumb hole com detalhes antiderrapantes Sua principal característica é a potência dessa carabina o que torna ela perfeita para a prática do tiro esportivo Ela conta também com um gasã interno que já vem instalado de fábrica Possui também uma trava de segurança manual para você não dar disparos indesejados Conta também com uma soleira emborrachada que ajuda na absorção de impactos Ela possui uma massa de mira fixa em fibra ótica e uma alça de mira também em fibra ótica só que ajustável Ela possui um trilho em ranhura na qual você pode estar adicionando um trilho de elevação Para anexação de vários acessórios como headdots e lunetas A carabina de pressão Ratsan Striker ARGR é uma opção perfeita para atiradores que buscam potência Mas com um design totalmente novo e esportivo Agora vamos fazer uma demonstração de disparo dessa carabina aqui para vocês Galera, esse foi o review da nossa Ratsan Striker ARGR no calibre 5.5 Espero que tenham gostado Dê um like aqui nos vídeos Nos sigam nas redes sociais O link do produto está na descrição Qualquer dúvida ou sugestão deixa nos comentários E lembrem-se, despropil, vive intensamente Tchau, tchau Tchau, tchau